E claro, fomei não, sem videnciando, mas vim pra vocês, então o novo evento do Clash já saiu aí no game, tá aí eu já quero testar a nova tropa aqui, Aprendiz de Bruxa, na Liga Campeão, tá? Então eu já fiz aqui umas tropinhas, tô com uma certa ideia, porque essa tropa Aprendiz de Bruxa, como ela foca apenas nos magos, ela vai ter uma dinâmica um pouco parecida com a do Lavalão, quem lembra, né, o Lavalão? O Lavalão focava apenas na defesa aérea, então o que a gente fazia? A gente quebrava todas as aéreas, e aí o Lavalão começava a irritar todas as defesas. É uma dinâmica muito parecida com essa, tá? Do Aprendiz de Bruxa, né, da Aprendiz de Bruxa, na verdade, quero dar uma certa testada pra gente fazer uma análise, que eu já fiz um monte de aprendiz aqui, tá? Então nós temos 6 Ser, um pouquinho pra limpeza, 2 QMs, 2 Super Bairros, 2 Arqueiras e um monte de aprendizes, quero, né, ver o que vai rolar aqui, porque nesse meta a galera expõe os magos, ninguém mais protege os magos, entendeu? O mago tá mais lá de fora pra dar aquela protegida em alguns setores, né? Então, por exemplo, essa vila, 1, 2, 3, 4, 5 magos na parte de baixo, eu consigo pegar todos os magos. Essa é a ideia, pegar todos os magos, aí eu vou spamar a Aprendiz de Bruxa pra pegar o último mago, e aí eu consigo fazer com que ela foque todas as defesas. Porque, por exemplo, se eu spamo a Aprendiz de Bruxa aqui por cima, o que ela vai fazer? Ela vai aqui pra baixo, pra pegar os magos. Só que se não tem mais nenhum mago na vila, ela vai começar a focar diretamente as defesas. E quem chegou a jogar na época lá do Lavalão, é uma dinâmica extremamente parecida, eu vou fazer com o Zap. O que eu vou fazer aqui embaixo? Vou jogar um Zap aqui, ó, que pega o Monólito, pega uma torre do mago, e vou entrar com a Rainha aqui pra pegar mais 2 magos, girando com o Rei, pra conseguir pegar mais esse mago. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4 magos. E aí depois, eu só termino nessa lateral, pra tancar isso aqui, e eu spamo pelo último mago. Eu não preciso pegar esse mago aqui necessariamente, eu posso spamar por aqui, ó, como se fosse um Drop de Balão. Meto um monte de Bruxinha por aqui com o Blimp, a Bruxa vai vir aqui, vai pegar esse mago, e as outras Bruxas vão começar a ficar completamente louca, pegando apenas as defesas. E aí o Blimp no CV, né, porque o CV dá um dano extremamente alto, ainda mais se tem uma Fúria em volta, tô levando um monte de gelo pra garantir que eu pego o CV. Pegando o CV, acho que já era, tá? Aí, eu não sei, é tão forte que tá essa tropa, eu quero testar com vocês, quero fazer algumas análises. Então eu estou com uma composição aérea no Guardião, né, uma composição aérea. Eu não sei se vai funcionar melhor com Cura ou com Fúria, também não tenho essa ideia se Cura ou Fúria vai funcionar. É o primeiro ataque, ainda tô testando, na Rainha tô de Flecha Congelante, e tô também, né, de Manopla e Fúria no Rei, tô com uma configuração de 6 raios e 4 gelos, né. Eu até poderia, né, testar alguma outra coisa, jogar uma Fúria em cima, mas acho que o gelo aqui nessa parte central vai ser um pouco mais efetivo. Até pensei em jogar uma raiz, entendeu? Como tem a Fúria aqui, eu posso jogar uma raiz que pega tudo, espero a Fúria jogar e meto uma raiz pra conseguir pegar um pouco de boa depois. É até interessante, né, acho que eu vou levar uma raiz, mano, porque a raiz consegue cobrir até o dispersor. Entendeu? Eu jogo uma raiz aqui, eu tanco os dois dispersores, aí a bruxinha fica loucaça. Ela deve ficar um pouco mais roubada, né. Poderia ser um... ou na verdade eu posso congelar o dispersor com o disseminador também, né. Não sei, são duas opções, né, posso jogar o gelo, posso jogar a raiz. O meu medo é de jogar a raiz e a bruxa vir muito pra cima e acabar apanhando aqui, ó. Entendeu? Nesse posicionamento. Eu acho que eu vou inicialmente com o gelo, mais pra frente dá pra testar o que a gente consegue fazer com a raiz também, tá. Então vamos ver, tá, se vai dar certo, que vai ser o meu primeiro ataque nessa liga aí com uma configuração de bruxinha. Então, sem mais enrolação, bora atacar. Já tá tudo certo, tô com dois super bárbaros, só pra dar uma funilada na rainha nessa lateral. Vou fazer as quebras de muro, soltar um super bárbaro aqui, outro super bárbaro aqui nessa lateral. E eu solto a rainha e a ideia é dar aquela fortalecida... Ah, opa, peraí, faltou o caçador, hein. Tem que pegar a heroína agora, né, porque a bruxinha não foca em herói. Eu tenho que pegar a heroína, entendeu? Então eu vou meter duas caçadoras aqui junto com o bárbaro. Vou ter que tirar mais uma bruxinha, tá, pra dar uma fortalecida. Então vai ser 13 bruxinhas. Eu vou tirar, acho que eu vou levar mais um bárbaro, possivelmente. Vou tirar um servo. Eu não sei se precisa de tanta limpeza, porque essa tropa aparentemente parece ser rápida, tá. Então não acredito que vai ser necessária tanta limpeza. Vamos atacar, tá. Zapzinho, duas caçadoras, blimp, guardião com poder, doença completa. Vamos ver, tá. Começar com blimpzinho, terremoto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, só pra bater um pouco aqui. Peguei o monólito, um bárbaro, tá, e a rainha aqui embaixo já pra dar a fortalecida. Eu tenho que esperar pegar os magos, tá. Tem que esperar pegar os magos, senão pode ser que dê uma doença completa. Tem que soltar aqui, eu tenho que quebrar aqui pra botar o rei pra dentro. E aí eu vou funilar essa lateral aqui também, ó. Mais um bárbarozinho aqui. Suave, uma quebra de muro de quina naquele mago. O rei vai conseguir, ó. Eu já peguei dois magos. Tô pegando o terceiro mago. Vou pegar o quarto mago lá naquela lateral. Aí é drop, né. Aí eu vou soltar a heroína aqui pra tancar essa besta. E é doença, mano. Eu só vou esperar pegar esse mago e já vou sair o drop aqui, tá. Ó, um servo. Opa, peraí que já deu uma certa no bice. Eu já vou meio que sair dropando aqui, ó. Guardião, blimp, duas caçadoras e poder, mano. A bruxinha vai todo mundo pro mago, mas depois ela volta. Tá. E agora tem que garantir o sendevila, tá. Vou tentar dar uma congelada aqui. Só pra dar uma segurada. E agora a bruxinha já tá completamente louca, tá. Peguei o CV, peguei. Suave. Agora é um monte de gelo, tá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí. Congelar o dispersor aqui com o disseminador. Ai, regina o dispersor, mano. Será que é forte mesmo? Ah, nossa. Ó, ó. Ah, funciona melhor com cura, hein. Nossa, a cura do guardião deu uma fortalecida, mano. Mas aquele drag tá dando uma certa ripada. Será que fecha isso aqui, mano? É PT, é PT. Esse pai é PT, mano. Ah, a cura do guardião é melhor. Não tem a cura do guardião é da no bice, hein. É PT, é PT. Esse pai é PT, mano. Tem o golem de gelo, tem o rei vivo. Vai ser o nosso primeiro PT de bruxinha, velho. Top, é um conhecimento, tá. Não sei como é que vai ficar pra se ver mais baixo. Mas essa tática de pegar os magos e entrar com a bruxinha fortalece, tá. Não sobrou tanto igual eu imaginei. Eu achei que ia ser um PT mais tranquilo, velho. Eu achei que ia sobrar mais. Não tá assim tão quebradona, né. É porque essa base tinha duas fúrias também. Mas eu, sinceramente, achei que ia sobrar mais, velho. Então, sobrou ali, ó. É, sobrou bastante até, né. Tem quantas? Tem três, tem sete. Eu usei quantas? Treze. Sobrou mais da metade. Passei o carro, tá. Então, cura do guardião é aparentemente um pouco mais forte, tá. PTzinho de bruxa. Um conhecimento. Já começou mitando aí já na liga. Agora eu tô aqui na marinal. É o seguinte, eu vou arrumar o gigante aqui, mano. Que o gigante tá de cabeça pra baixo, velho. Meu Deus, eu não tinha visto, mano. Ele tá todo torto, essa nobice. Agora sim, agora tá pra cima, mano. O gigante tá com o pé pra cima, velho. Tava dando uma certa doença nele. A marinal é a mesma coisa, tá. Vou fazer um hitzinho com o objetivo de tentar pegar os magos inicialmente. E depois entrar completamente louco pra finalizar a vila. Se não me engano, é o número 7 ou o número 6 que eu ia... Era essa aqui, o número 7, tá. Vai ser bem parecido, só que eu vou fazer um pouquinho mais cadenciado, tá. Então esse ataque, seu foco é pegar os heróis e pegar os magos. Aí você consegue espalmar a bruxinha. Então tem dois magos de graça aqui, tá vendo? Dois lá de fora, que a galera costuma colocar em CV16. Eu vou jogar um zap aqui pra pegar esse outro mago. E eu já funilo essa parte aqui de baixo. Acho que vai ser um fortalecimento bom. Que eu já pego essa besta. Eu consigo entrar com os heróis, eu quebro aqui. E eu pego a rainha, pego o disseminador e eu consigo tancar essa lateral. Ó, tá vendo? Quebro isso aqui, ponho o casal subindo, eu quebro aqui, mais ou menos. Pego a rainha e o disseminador. E eu já solto a heróina por essa lateral. E aí eu já solto mais uma bruxinha nesse mago. Então eu vou neutralizar um, dois, três e a bruxinha nesse mago. E aí eu posso dropar pelo último mago. E a bruxa pega isso aqui. Aí já era. Aí é doença. Entendeu? Dá pra ser com raiz também? Né? Poderia meter uma raiz aí. Acho que eu vou meter raiz esse aqui, mano. Sinceramente. Uma raiz aqui, tanca monólito, águia, os dois dispersores. Acho que isso aqui vale a pena. Acho que dá pra meter uma raiz aqui, mano. Sinceramente. E aí depois a própria bruxinha dá uma fortalecida, né? A própria bruxinha consegue... No outro eu não gostei tanto. Até dava. Mas acho que é melhor do que gelo, mano. É melhor do que gelo, véi. Por incrível que pareça, uma raizinha ali vai dar uma fortalecida. Então vamos ver, tá? Tentar meter aqui, isso aqui. Ó, tá tudo safe. Vamos ver o que vai rolar, mano. Quatro super barras. Uma raiz level três. Acho que eu vou usar uma poção só pra garantir, né? Porque eu quero usar tudo até o talo. E aqui nós temos três caçadoras. Seis... Treze bruxinhas. Que aparentemente parece uma composição boa. Sem mais enrolação, bora atacar. Tá? Já vou fazer o conhecimento. Então a raiz, tá? Seis raios no terremoto aqui. Consigo pegar esse mago. Duma funilado. Casal entra. Quebra o muro. Heroína rápido. E blimp com caçadora. A raiz ali na parte central. Tanca... Tanca a águia e os dois dispersores, tá? Então vamos... Meter um raiz aqui. Pô, peraí. Só deixa eu... Vou deixar essa nubice aqui. Terremoto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peguei essa ponta. Suave. Metei um... Ó. Acho que eu vou meter isso aqui. Tranquilo, tá? E agora eu vou soltar mais dois bárbaros. Vamos de rei aqui nessa posição. Já quebramos o muro. E já vamos de rainha. Que a rainha já vai entrando monstramente. Tá? Tranquilo. Assim que eu vou começar o drop. Eu vou soltar as bruxinhas. Tá? Tranquilo. Rei. Acho que eu já vou aproveitar. Já vou meter o hino aqui. Já, mano. Não vou demorar muito. E já vamos agora... Com a bruxinha aqui. Mais duas bruxinhas nessa posição. Vou meter a raiz aqui no meio. Só pra dar aquela tancada violenta. E já vamos... E já vamos aqui, né? Duas caçadoras. Blimp. Poder. Tá? Tranquilo. Acho que agora vai. Vamos ver. Ó. A heroína tá vindo, mano. A bruxinha já pegou todos os magos. Top. Fúria aqui no CV. O castelo já tá completamente louco aqui. Eu peguei o CV. Peguei o CV, mano. Vamos ver. Vamos ver. Tem gelo ainda, tá? Tem gelo, ó. Opa. Peraí que a heroína tá apanhando um monte. Não sei, mano. Bom. Sinceramente, não sei o que tá acontecendo, tá? Que é uma doença completa. Mas eu acho que vai, velho. É PT, PT. Nossa, PT é fácil, mano. Nossa, isso aqui vai ser... PT é fácil. Sobrou um monte de bruxa. Isso aí é muito quebrado, velho. É igualzinho o Lavalão. É a mesma coisa. Entendeu? Só que eu acho que é um pouco mais fraco, né? O Lavalão era mais quebrado ainda. PT, mano. PT. Bem no safe. Tá? E... Eu acho que essa estratégia, né? Eu ainda vou ver uma estratégia com a Meca, né? Mas, por enquanto, essa aqui eu achei que daria bom e realmente está dando bom, tá? PT bem de boa. Sobrou tudo aí. Um conhecimento. Foi mais um cálculo, hein? Top. Esse aqui eu usei raiz. Eu achei que a raiz foi melhor. A raiz foi melhor do que um monte de gelo. Você joga a raiz pra tancar os dois dispersores, né? Top, mano. Um conhecimento. Jamais. Outro PTzinho na liga. Bora pra mais um aqui. Estou no Mininão. Clãzinho aqui pra dar a fortalecida, tá? Esse aqui é campeão 3. Vamos ver também. Tem mais um ataquezinho. Esse aqui parece que está um pouco tranquilo. Essa vila, aparentemente, que eu marquei a número 12. Fazer a mesma coisa, tá? Meter a raiz aqui na parte central. Os layouts você vê 16 são muito parecidos, né? E aparentemente eles... Você vai conseguir quebrar com essa dinâmica, né? Consigo pegar esse aqui, ó. Joga uma raizinha aqui. Só que esse aqui tem os heróis do CV. Deixa eu fazer uma entrada. Vou pegar esse mago, tá? Esses dois magos estão completamente expostos, ó. Dois magos do lado de fora. Consigo pegar com facilidade. Esse aqui eu pego tranquilo. Um, dois. O terceiro está aqui. O quarto eu consigo entrar por ele, né? Dropo direto nesse mago. Olha só. Ele está aqui, ó. E o último eu pego a heroína. Então, um, dois, três eu pego com o rei e rainha. Quatro eu pego a heroína. E o quinto eu entro. Eu jogo a raiz no meio. Blimp no CV. Aqui eu até poderia forçar para o casal pegar o CV. Mas acho que eu prefiro blimpar o CV, tá? Blimpo de lado ali, garanto. Porque a função do rei e da rainha é só pegar os heróis aqui, basicamente. Não tem mais nada para eles fazer. Pegar os heróis e pegar o mago. Acho que eles pegam aqui com tranquilidade, tá? Então o rei consegue pegar. E eu já vou soltar o rei direto em cima do mago. E já vou meio que sair dropando, tá? Não tem um segredo aqui. Só a heroína aqui em cima. Pega esse mago. Já vou meter uma bruxinha em cada mago. Raiz no meio e drop, véi. É doença, tá? Esse ataque, essa loucura extrema. Vamos ver o que vai rolar aqui. Tá tudo certo, tá? Tô com raiz também. Eu tô com seis raiz no terremoto. Esqueci de comentar. É só para pegar um setorzinho para facilitar para a heroína, tá? Então, né? Eu vou jogar aqui, ó. Pega isso aqui. Facilita para a heroína. Porque a heroína já vem aqui. Ela não vai tomar esse dano nessa parte esquerda aqui. Acho que vai dar um fortalecimento bom. E uma raiz aqui na parte central, tá? Acho que eu vou tentar pegar águia, os dois persores e o monólito. Acredito que eu consiga pegar. Vamos ver. Então, vamos lá. Zapzinho, 14 bruxas. Tem duas caçadoras aqui. Dá para dar uma ajuda nos heróis, tá? O blimp. Suave. Vamos começar com raizinho. Terremoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que agora já é a doença, tá? Sinceramente, errei aqui, ó. Uma caçadora. Opa, peraí. Uma caçadora. Heroína já aqui em cima. Uma bruxinha nesse mago. Outra bruxinha nesse outro mago. E agora é spam já. Eu já peguei todos os magos. Não tem muito segredo, ó. Aqui, aqui. O guardião. Blimp. Uma caçadora. Poder. Soltar dois aqui, mano. O rei já está cutucando, ó. E agora já não tem mais, né? Agora já não tem mais mago na vila. Opa, opa, opa. Calma, peraí. Testado. Tenta meter a raiz aqui no miolo. Na verdade, esqueci da raiz, né? Ó, o próprio rei acabou pegando, você vê. Suave. Agora é só cadenciar o servo. A heroína ainda está viva, ó. Nossa. Essa vila das vilas que eu vi, essa aqui pareceu ser mais fácil, tá? Né? Primeira impressão. Essa aqui acho que era mais tranquila. Eu nem estou levando muita limpeza, mas é porque essa bruxa limpa muito rápido também as construções, mano. Olha só. Olha o tanto de bruxa que sobrou nesse aqui. Essa aqui aparentemente foi o mais tranquilo, né? O rei está apanhando um pouco. Aqui tem o dispersor. Então, essas vilas que dá para você congelar, pegar os dois e dispersor com a raiz, aparentemente é forte. Ó. Que pega muita defesa ali no miolo, né? Bom, PT bem fácil isso aqui. Sobrou tudo, véi. Essa aqui é realmente, essa aqui está a mais tranquila dessas aí que eu taquei até agora, tá? Conhecimento. E foi PT, véi. Quebrado, tá? Quebrado. Está bem quebrado isso aqui. E agora, vamos finalizar, tá? Vou fazer todos os ataques de hoje da liga, eu vou fazer de bruxa. Agora, eu estou viciado já nessa doença. Bora lá. E agora, bora para o último ataque. Essa vila está um pouco diferente, porque eu não tive muita opção de escolher, né? Acabei tendo que escolher entre as vilas que sobraram e eram duas apenas. Vou atacar essa aqui. Essa aqui está um pouquinho mais difícil. Pelo simples fato que essa aqui tem os magos um pouco mais protegidos, ó. Tem um mago aqui, tem outro mago aqui. O CV também está um pouco tranquilo para conseguir pegar com a rainha, né? Minha ideia é basicamente pegar CV com a rainha. Não tem muito segredo aqui, eu consigo dar uma fortalecida boa. Então, tem um mago aqui, outro mago aqui. Tem a rainha que eu preciso pegar. Preciso pegar os heróis. Porque os heróis matam a bruxa. Então, eu vou pegar a rainha com o zap aqui, ó. Tem o zap monstro aqui, ó. Eu consigo pegar Torre Feitiço, Inferno. Pega o canhão, pega o Torre Arqueira, tudo. Depois, eu preciso neutralizar, tá? Esse mago está de boa, né? Uma bruxinha aqui, eu já pego. Tranquilidade, esse mago. Esse mago aqui, o que eu posso fazer? Eu pensei em soltar a heroína aqui, né? Porque como eu vou jogar um zap aqui, que eu vou pegar todo esse setor, eu consigo soltar a heroína nesse posicionamento. Ela vai pegar esse mago e ela pega duas aéreas. Pegando duas aéreas é uma condição pra nada matar a bruxinha, né? Entendeu? A aérea vai conseguir dar a tancada. Como eu vou pegar o CV com a rainha, eu sei que não preciso do blimp, né? Eu vou ter o balãozão. Acho que pode ser o balãozão aqui, nesse posicionamento. E essa vila também tem os dois expressores na parte central. Posso meter esse momento em uma raiz. Estanco os dois expressores por um tempo. Quando a raiz expirar, eu já limpei a vila inteira, basicamente. Então o zap aqui, ó. E esse aqui eu vou pegar com o rei, tá? Botar o rei vindo pra cá, ó. Então eu vou botar a rainha daqui pra direita pra quebrar e pegar o sende vila. O rei daqui pra esquerda pra quebrar aqui nesse mago. Pegar todo esse setor. Heroína pega isso aqui. Solta o balãozão aqui nessa toa do mago, possivelmente. E essas duas toas do mago, tá? Elas estão relativamente próximas. Eu consigo soltar uma linha de bruxas aqui, ó. Dessa ponta até essa ponta. E já pega os dois magos juntos. Entendeu? Então o problema é quando a bruxa tem que atravessar a vila inteira. Vamos supor que tem dois magos aqui, mas tem um mago aqui. Daí a bruxa quebra esses dois magos e todo mundo vai atravessando a vila pra chegar até o outro mago. Aí eu acho que perde um pouco da força, né? O que eu poderia fazer também é parecido com o que a gente fazia com o lavalão, né? Basicamente spamar um monte de bruxa aqui. Quando a bruxa chegar no meio, aí eu meto o zap no mago. Aí eu quebro o mago e a bruxa vai redirecionar pra pegar tudo que tá na parte central. A gente faz isso com o lavalão. Mas eu acho que a bruxa não precisa tanto disso. Até porque agora a gente tem a raiz. Essa raiz vai tancar perfeitamente. Vai tancar a defesaire, os dois dispersores. Na verdade eu vou jogar tancando o monólito. Acho que é melhor, né? Aí vai tancar os dois dispersores, disseminador. Tanca a águia. Realmente, acho que ele combinou um pouquinho melhor com a raiz, né? Sendo bem sincero. Vamos dar uma analisada. Guardião com o tomo da cura. Rainha com o boneco. Aqui tô com três gelinhos, né? Tô com uma raiz. Sete raios, um terremoto. Dois quimis super bárbaros. Heroína vem por essa lateral. Balãozão, tranquilo. Balãozão tem como pegar a bruxa dentro, né? Que é uma tropa que a gente não pode doar. Mas eu tô com cinco balões no dragão dirigível. Vamos ver. Tá, vamos ver. O que vai rolar nessa doença extrema. Espero que não tenha muita tesla aqui na frente, tá? Se tiver um pouco de tesla, talvez atrapalhe. Tô com um pouquinho de limpeza. Ah, opa, eu tô esquecendo a caçadora, mano. Completamente louco, velho. Metei duas caçadoras aqui. Será que eu preciso de mais bárbaros? Acho que não precisa de tanto bárbaro, mano. Vou tirar aqui, pode ser isso aqui. Tranquilo. E agora vamos atacar. Espero que dê certo, tá? A guerra tá 11 a 10. Estamos ganhando. Então eu preciso basicamente dar duas estrelas aqui pra gente garantir. Então, por isso que eu até tô fazendo um hit entrando pelo CV. Vamos ver aqui. Acho que é isso, tá? O próprio rei afunila pra rainha. Opa, peraí. Tô de broca, mano. É, poderia meter a broca heroína, mas acho que não. Vamos meter o balãozão, tá? O balãozão vai dar uma fortalecida boa, tá? Deixa eu ver aqui. Cancelar isso aqui, mano. Tranquilo. Vamos lá. Balãozão aqui, suave. Mais cinco. Top. Vamos atacar, mano. Espero que tudo corra bem, mas eu tô com veneninho, né? Apesar que o veneno nem tá sendo muito efetivo. Então... Opa, eu tenho que começar com o zap na rainha, né? Só pra dar uma garantida. Tá. Ah, eu acho que eu vou melhorar o exército. Minha raiz está level baixa, velho. Vou dar uma melhorada aqui no meu exército. Será que eu consigo pegar a rainha com tudo aqui, mano? Acho que é agora, né? Acho que agora eu pego, velho. Terremoto. Peguei, peguei. Top. Excelente, tá? Dropou ali. Dois. Vamos de rainha nessa lateral. Quebrar o muro. Vamos de rei vindo pra cá, pra esse lado. Suave, tá? E agora a gente quebra aqui nessa quina. Só pro rei pegar aquele... Opa! Nossa! Nossa, por um momento. Achei que ia dar uma nubice, hein? Opa, peraí aqui. Opa, peraí aqui. Essa nubice tá batendo muito na rainha, velho. Bora, rei. Entra aí, monstramente. Bora, rei. Tanca aí, mano. Tanca aí. A gente tem que pegar o CV aqui, tá? Rei pegando o CV já dá pra cadenciar. Ó. Mas essa arqueira tá roubada, hein, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, essa arqueira tá... Tá uma doença essa arqueira aqui. Bora, rei. Ué, rei não vai pegar a arqueira, velho. Bom, vamos de heroína já nessa lateral. Acho que a rainha tanca o CV aqui. Excelente. Ó, a rainha vai pegar o CV. A heroína já tá vindo aqui. Assim que... Agora eu tenho que soltar o balãozão aqui em cima, né? Pra dar aquela tancada. Só deixar... Não, acho que eu consigo pegar de super balão, tá? Se eu posso pegar, ela já pega, velho. Mas tudo bem. Vamos de heroína aqui. Agora vamos espalhar uma linha de bruxinhas aqui. Duas caçadoras e o poder guardião. Suave, tá? Opa, esqueci da raiz. Excelente. Raiz tancou. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Balãozão deu a fortalecida. Vamos tentar congelar isso aqui, mano. Acho que eu pego. Nossa, ó, a mente... Ah, tá. Tudo bem. Mas mesmo assim, mano. Acho que vai, velho. Vamos ver. Invisibilidade jogou. A bruxinha tá meio bugada, mas acho que ela vai. A rainha tá viva ainda. Ah, mas é muito quebrado esse negócio, velho. É quebrado, velho. Olha aí. É quebradaço. E eu achei que combinou bem com a raiz. Foi melhor do que o meu primeiro ataque, ó. Opa, peraí. Será que vai ser feio? Não, não. Não, tem muita bruxa. Ela invoca esse negócio, velho, que passa o carro monstramente. PT, mano. Eu vou ver se eu começo a testar na Liga Lendária, nas minhas guerras. Isso aí que você vê, 16 fui. Imagina se você vê mais baixa, né? Dá pra usar uma estratégiazinha com raios, alguma coisa. Ó, PT, velho. Conhecimento. Então, fechei os PTs bem tranquilo, né? Aparentemente... Eu achei a tropinha forte, mas não achei ela completamente roubada, quebrada, entendeu? Porque eu tive que planejar um pouco, né? Eu só não saí spamando, né? Meio cabundo e consegui fechar. Acho que foram uns ataques bem executados aí, mano. Foi um conhecimento top. E tá aí a bruxinha, mano. Eu achei que vai ficar forte, tá? Então, primeira estratégiazinha que eu trouxe pro canal aí dessa nova tropa temporária, né? Que deve ficar bastante tempo aí, né? Pelo menos uns 20 dias aí no Clash of Clans. Vocês podem utilizar bastante ela. E tá aí, pessoal. Né? Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, não esquece de usar meu código MARINALTA. Se você for fazer algum tipo de compra aí no jogo. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Dá uma fortalecida à monstra pro meu trabalho. Também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.